Mega feirão do grupo Projeto, o Projeto 3 fica em Mauá no ABC, atenção você do ABC. Dá uma passadinha aqui porque tem negócio bom, certo Débora? Me procura que eu não vou perder negócio, a gente vai fazer tudo nesse final de semana, vem pra cá. Com entrada zero, entrada 30, 60 e 90 também, aí é zero, né? Zero, tem tudo que o cliente quiser, vem pra cá que eu faço negócio com você. E traz o seminovo com o par de pagamento, não esquece de trazer o CQRG com provado de renda, porque aí o seu crédito pode ser aprovado no final de semana, certo Débora? Certo sim. Então vou começar falando desse palio aqui, é um palio EX, duas portas, você vai dar de entrada, 1.349, 36 de quanto? 534 fixa. Sabe a primeira e sabe a última, vem correndo o Projeto 3 de Queimauá, atenção você do ABC, que é o Uno, dá uma olhadinha nesse Uno aqui. É um Uno, esse é um Uno duas portas, é um EX com? Vidros verdes e pintura lixa, 2.000, 2.000, zerinho. Entrada de 1.190, mais 36 de quanto? 4.43 fixa. Olha, são parcelas fixas, faz o seguinte, entre zeros e seminovos são mais de 800 carros, é isso em todo o grupo? Pode unificado, 5 lojas, tem tudo o que você estiver procurando. Então faz o seguinte, vem pra cá, no pé, traz o seminovo com o par de pagamento, entrada zero, ah, não tem dinheiro agora, não tem problema. Agora a gente vai falar de seminovos, pra começar a gente vai falar de um Corsa. Corsa é um Corsa 97, esse que você está vendo agora. 4 portas. Certo. 11.390, 1.139 de entrada. Mais? 36 de 4,49. Detalhe, parcela entrada, sem entrada, o que você quiser fazer, eu faço. Então vem correndo pra cá, em Projeto 3, em Mauá, atenção você do ABC, vamos falar desse palio. É um Palio 97. 10.300 a vista, ou 1.030 de entrada e 36 de 406. Então vamos falar daquele Tempra ali, ó, pra fechar com chave de ouro. Tempra, é um Tempra 95. Com ar-condicionado maravilhoso, 12.600 a vista, 1.270 de entrada e 36 de 4,97. Olha, garanta o seu mega negócio aqui no Mega Feirão do Grupo Projeto. E a Projeto 3 fica em Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 19h, na Avenida Papa João Paulo 23. Papa João 23, 805, em Mauá, próximo a Copap, QRW, Pirelli. E o telefone? 76328888. 76328888. Garanta já o seu mega negócio no Mega Feirão da Projeto.